Beleza, fala galera, beleza? Aqui é o Torres, estamos aqui de volta no canal com mais um jogo E hoje vamos testar o Forever Skies, tá? É um jogo que eu estou bastante ansioso para testar Eu coloquei ele aqui só para ver como que ele estava Joguei tipo uns 15 minutinhos para dar uma olhada e tal Um jogo que parece bem interessante, tá? Eu gostaria de agradecer ao Dev, ao desenvolvedor por ter disponibilizado uma chave para a gente estar fazendo esse teste Esse conteúdo aqui E ao Lurked também, tá? Então vamos lá Vamos aqui, já vamos Os settings eu já deixei mais ou menos do jeito Então vamos direto para Play, beleza? Bora lá Até onde eu tinha começado, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um slot novo Tá no Easy Vou pôr no normal There will be no other end of the world É isso, eu acho que vai ser inevitável o dia da gente for no momento, né? Tá indo Começamos aqui então Beleza Começamos aqui, vamos ler aqui Documento Loja Expedition Alô Alô Vírus Defeitação Dependente Tá Eu tenho inventário Oxigênio Tank Eu tenho objetivos Necessaria fazer isso aqui As blueprints Database, tá? Aqui eu tenho uma búlsula Aqui meus status de vida Usar, botão direito, mover com botão esquerdo Vírus Aparência O nível de oxigênio está no Ah, vai ver Mentira Locked Vou pegar um Force ID Deve estar aqui no meu computador Então Não dá para pegar mais nada Então vamos lá Cara, que jogo bonito, cara Deixa eu só dar uma arrumada na minha câmera Que a câmera está bem em cima dos status Um cantinho para cá E aí Acho que ele ficou legal Então aqui eu vou ter desse lado de cá os meus status E aqui a minha barra de Cara, esse jogo é muito bonito, cara Acho que como vocês sabem Eu não sei onde chegar ali Eita Sêptomos de atividade vírus detectados Cheque sua saúde regularmente Tá A B Return to planet Earth Iniciar O objetivo de localizar a source of the transmissão Não dá para pegar Opa, já dá para pegar o movimento aqui Então, eu não sou muito chegado em jogo de espaço Mas esse daqui, cara Eu vou ser sincero para vocês Que eu fiquei bem interessado Deixa eu dar uma diminuída aqui no mouse É isso aqui, cara É isso aqui Isso aqui é isso aqui Visibilidade Não fala nada Falou aqui Ford Olha que é isso aqui É isso aqui Olha um pouquinho Ficou muito Acima até vou deixar mais ou menos assim Nunca gostei de mouse muito correndo Opa O que eu fiz aqui Power Vou precisar do power Precisa de bateria Não tem nada Porta aqui Deixa eu dar um olhinho Beleza Isso daqui É para ler Vou go to hell Deixa eu ver se tem em português Não tem português Inglês, espanhol, francês, italiano Não tem português É um jogo desse que não tem português É É que é isso aqui Não tem nada Tinha um corpo aqui Tem mosca Tem as plantas Aqui é a bateria Descer ali Vou colocar essa bateria no lugar Tem um negócio aqui Tá Vamos ver Tem mensagem de deliver Every message. Eles caíram, né? Eles foram expostos ao vírus e aí um dos tripulantes ficou louco, né? Ó, if you want to get there, se você quiser chegar até onde a gente cai. A localização... Overgrow Grass House. Onde os cientistas estavam vivendo, estudando a flora abaixo da poeira. Se você quiser chegar e ir lá, a gente visitar Radio Tower e Wind Farms. Pra pegar alguns dispositivos necessários. Tenha cuidado, este mundo não mais pertence a gente. Não é um lugar para humanos... Não é mais um lugar para humanos. Magitário 2, tá? É... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, Resources aqui, ó. Magnical... WaterSonic... Uma bateria com poder de energia demanda total. Opa, fala Dust. Bom dia, Dust. Como é que você tá, mano? Tudo tranquilão? Seja bem-vindo aí na Segundona, cara. Segundona... Aqui eu tô aqui pra minha feriada, então hoje eu tô aproveitando pra fazer uma livezinha de manhã, cara. Porte a dia, ele dá 30 de vida. Ó, ele... Regenera parte da minha vida, da sua life, né? Da vida perdida. Água... 25 de água... Saúde... Can water... Can water... Preserve em alumínio... Ah... Gente, conhecimento básico aqui, ó. Fadiga... Diminui todo o tempo. Regenera quando dorme. Drop into zero... Ah, tá. Se você... Se você deixar cair a fadiga até zero, você desmaia. Ah... Its current level limits the maximum stamina, tá? Health, degrees... Ah, tá. Isso aqui é beleza e... Comida, né? Fome, né? O que eu tenho aqui? Find a way to depart the location. Outro... Um... 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 Mais um para Socorros, mais um Corpo e mais um aqui, Noas, Média, sobre a loucura do Noa. Isto tudo é porque, isto é por causa da MEDUS, por causa da maldita poeira. Aqui está tudo bem, cara. Este joguinho aqui é o For of the Sky, não sei se você já jogou, já deve conhecer, né? Este jogo aqui é famosinho. Estava bem ansioso para estar experimentando este jogo, cara. Ó, o Noa, ele ouvia vozes, mumbling, não sei o que é mumbling. Ele mumbling about natureza surviving everything, even the fall of the world. Não entendi. Ele disse que sabia o que fazer, então nós retornaríamos para a Terra novamente. Ele queria que a gente ajudasse ele a seguir as vozes na sua cabeça, um lunático. Nós trancamos ele na cela para o nosso bem. Mas o bastardo, o cara, ele chegou no extrator, ele riu de atingir o extrator, chegou no extrator e fugiu. Enquanto todo mundo estava dormindo, caralho. Bom, então ele está solto, né, cara? Então esse Noa aí, ele está solto, acho que a gente vai encontrar o Noa, tá? Ou não, ou esse é o Noa? Não, não é o Noa, né, cara? Os desenhos, está vendo? Uma árvore que vai... Interessante. Acho que sim. Entendi. É, ele é bem pesadinho, João. Ele está pesadinho, eu vou puxar aqui. Tá, beleza. Cheguei aqui onde a gente vai partir, né? Eu sei que a gente tem que fazer algumas coisas aqui. A garrafa vazia. Mais coisa para a gente ler. Airship to-do list. Vê se the rudder... Ah, tá, isso aqui a gente vai montar agora, né? Tipo, vou montar lá então. Fabricador. Vou colocar o fabricador aqui. Vai ficar na minha visão, né, cara? Ou não? Não, vai não. Vai do lado. Não é visão, não. Olha lá, a poeira lá embaixo que ele fala, a dust. Ah, não, olha isso aqui. Backpack... Tá, vamos... Crafty Deck Stractor. Crafty Deck... Ah, é aqui, ó. O que eu preciso, eu preciso... Isso eu já tenho, eu preciso de um transformer. Onde eu acho um transformer aqui? Mais algumas peças. Então... E tu parece que é tão difícil. E veio, né? Aqui, acho que transforma. Então, vamos construir... DC. Printing completed. Se eu não me engano, posso colocar aqui na nave. Acho que aqui eu posso destruir. Ao mesmo tempo, já vou coletando coisas. Vamos coletar tudo que a gente tiver aqui perto. Aqui é meio Forever Skies. Não é Forever Skies, qual que é aquele... Ah, esqueci o nome que tem aqui também. E aqui a gente pode ficar tentando pegar mais coisa ali. Dá pra pegar, ó. Poxa, aqui a gente pegou tudo, hein. Tem aquela Lever ali, não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Beleza. Eu sei que a gente tem que ir aqui, ó. Tem mais coisas pra gente pegar. A gente abaixa e pega. Mais peça, peça, peça. Isso aqui. Tá, tá tendo esse Research. Coloca um Sawyer. Eu não me engano, cara. A gente vai ficar dentro dessa nave aqui, né. Vou colocar aqui, ó. Isso daqui, tá. Solid State Battery, tá. Vou precisar de uma bateria aí, isso é o que eu consigo fazer. Water Coolifier. Nossa, eu vou precisar fazer isso tudo isso aqui. Water Condenser. Membrana. Ó, tem a cama. 50 de metal e Synthetic. Ah, eu até posso fazer já. Eu posso fazer o da água. Posso. Posso fazer tudo isso aqui já. E aqui, ó. Vou fazer uma cama. Vou colocar uma cama pra gente aqui dentro já. Agora o que que é? Reset a bateria, tá. Para dar bateria. Mais um desse, será que tá aqui? Vou pegar já. Tem mais um corpo aqui. Água. Água. Tipo o coletor de água, né, cara? Ah, eu tô. Nossa, eu tomei. Eu não devo poder tomar isso, né, cara? Aqui. Mais umas coisas aqui. Não tem nada. Isso daqui. Ó, pra obter comida e água. Água verde, né, cara? Ah, cara. Tipo, meu, deve tá muito boa aquela água. Ó. Nós estamos ficando sem comida. É, nós temos que procurar comida e água, né? É... Eu penso... De um jeito... Consegui-los aqui. Ó. Eu preparei uma isca. É uma isca que atrai moffs. Livre... Moffs é tipo mariposa, né? Que moram... Abaixo da... Da poeira. Água ecológica. Somente um urso e... Um inseto catcher... Bom, não sou anágua. É... Abaixo disso e espere pela... Ah, tá. Isso é tipo uma pescaria, né? Comida... Comida... Tá, 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 tá. Beleza. Tecnologia. Extrator. Extrator... Ele pega materiais brutos, remanescentes, né? Long operation range, tá? Fabricador. Papapá, papapá, papapá. A gente já sabe. Research station, usado para pesquisar blueprints, do scanner, do que você coletou de dados do scanner. Ó, fio e necessários. Isso aqui é uma isca, ó. 5.7 lowry. Logo de state batteries, isso aqui. A bateria aqui... Ah, tem poder... Energia e demanda, tá. Machine parts, beleza. Transform, craft e bom elemento. Usado para produzir... É... Dispositivos avançados. Metal, beleza. Fluidos. Ó, aqui a água verde, ó. Dirty water. Você vai precisar de uma entry bottle. Tá. Vamos lá. Beleza. Vou pegar isso aqui. Isso aqui é o começo do jogo. Então a gente tem que pegar tudo, né? Tá. Depois a gente entrou, né? A gente veio daqui. Só não entendi porque eu não pude pegar. Eu devia poder pegar aquela bateria que tá aqui embaixo, né? Aqui não tem mais nada. Ó. Ó, tem metal aqui. Metal aqui. Acho que a gente vai ter que pegar um pouco desse metal aqui, mano. Ou não. Na verdade, eu vou precisar fazer um purificador de água. Vamos lá. Pegar a gente. Esse aqui é o que a gente quer ver. O que ele falou? Nossa, a gente tá precisando de comida, né? Tá. Qual é o próximo? Certo, a bateria dentro do Search Station. Mas eu não tenho bateria, né? Isso aqui. Isso aqui é um negócio de água. Ah, tá aqui, ó. Beleza. É uma água não muito boa, mas dá pra tomar Será que eu tenho que ficar pegando esses bagulhos? Eu acho que é que eu venho fazer isso aqui É daí ele Tá pegando as coisas Olha só, mano Eu, pelo que eu vi até agora não, não achei nada manual não, cara O que foi esse? Vamos ver o que faltou aqui Eu tenho isso, bateria Não tenho nada de bateria, cara Vou pegar mais algumas coisas aqui, acho que é tirar a massa Mas eu precisava pegar a bateria, cara Vê de novo, deixa eu tentar pegar aquela bateria lá embaixo Achei que dava pra pegar aquela bateria É aqui, ó Tá Não dá, ó Eu gosto de pesquisar Pode ser, hein? Vamos ver lá Eu acho que é lá Aqui não tem, aqui foi onde a gente achou Vamos ver lá então Eu acho que é lá mesmo Eu acho que, ó E aí E aí E aí Vamos lá. E aqui, ó, o electric cooker. Ah, eu posso fazer mais esse lure aqui, ó. Não sei se eu faço. É só muito bom, cara. Tem espaço. Aqui é de cozinhar. Tem que limpar a água também, cara. Parece que esse daqui já tem. Não, não tem, não. Então, vamos fazer um pouco do battery condenser, fazer um purificador. É, vamos primeiro cuidar da nossa água e da nossa comida, né? Ou seja, descoxada. Design, descoxada. Printing completed. Vamos lá. Essa aqui dá pra pôr no lado, assim. Aqui, ó. Nossa, e isso aqui que eu vou comer, mano? Deixa eu ver se dá pra pegar mais um. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais aqui. Bom, já tem tudo, já, cara. Eu vim aqui com a vizinha Samoth aqui. Deve ser uma delícia, hein? Que delícia, hein? Vamos ver. E agora? É isso aí. Ok? Nossa... back. Aqui eu pego a garrafa, mano. Aí não, aí não. Vou perder a garrafa de foda aí. Acho que isso aqui... Acho que a gente ia... O que eu acho que eu faço aqui? Eu não faço resquindo. A tomada suja não. Ah! 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 Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. A new follower. Agora, LJ86400, um ex-seguidor do canal. Valeu, LJ. Pelo follower. Tô pegado pelo follower. O negócio piscando lá longe. Tá pronto? Nossa, que delícia! Que delícia, hein? Eu perco a garrafa aí. É embaçado, hein? Vou fazer, ó. Vou fechar aqui pra gente dormir. Uma dormida. Vou encher tudo, né? Hidration level is decreasing. Vou tomar uma maravilhosa água verde. Ah! Ih, vou ter que fazer outro condensador. Ah! Tem arma aqui, ó. Calories level is decreasing. O que é isso? Ah! Vou deixar a danada da bateria, mano. Acho que vou ter que sair com a nave, viu, Oxi? Vou dar mais uma olhada aqui. Vou dar mais uma olhada aqui, sim. Não tem nada, mano. Ali não tem nada também, né? Acho que onde eu peguei a outra bateria. Ah! Nossa, eu perco saúde. Agora que eu tô percebendo. Cada vez que eu tomo essa água, eu... Eu morro. Eu acho que vou pegar você com a nave, né? Vou deixar aqui, ó. Deixa eu fazer o tambor aqui, peraí. Vou fazer outro filtro. A gente tem. Não, não. É. O que é isso? O que é que você está indo aqui? Oh, no way, Jesus. Tinta de botão. Eu vou precisar ficar mais tempo aqui, vou ter que ficar pegando esses parados, vamos ver se dá para fazer alguma coisa, aqui não dá para colocar, o que é isso em cima, é tipo um zepelin, agora que eu vi mano, ah né, vou colocar a nossa nave, isso aqui só está dando a mesma coisa, caramba. Metal, sintético, sintético, não tem nada diferente, tem ali, tem um... Vou tentar pegar aquilo ali, peraí, isso daqui eu vou colocar aqui ó, vou pegar ele aqui, Por que que não dá para picar, contendo na vacina? Dá para fazer mais nada? Vou ficar pegando as coisas aqui. Só tem metal e isso só. Ele não dá. Quase que eu não caio. Ela tem que fazer mais uma que essa Buscar mais uma aqui Essa é a propelar mais uma que a gente vai pescando Uns negócios que estão meio perrotando, eu acho que essa aqui dá para pegar também Ali ó, se eu vejo aqui perto Nossa, dois sletches Isso aqui dá para fazer Isso aqui Isso aqui E aí Eu acho que eu entendi, eu posso pegar a garrafa de água de novo Isso aqui é o mais fácil de pegar O que isso aqui vai pegar? Você vê ó, vou fazer mais essas duas aqui ó, aí vai acabar Não sei lá, porque eu posso pegar a garrafa de volta, tá vendo? Não sei lá 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 O que é isso? Bom, pelo menos com vida e água eu acho que a gente está de boa Com vida e água acho que a gente já está de boa É outra? Que bem isso Ó, agora a parte ruim, não empilha os negócios, tá vendo? Deixa aqui, pega essa daqui, a gente enche aqui de água Olha, põe aqui, olha Tô com a garrafa ali, não tô Tô com a garrafa, acho que aqui em cima tem mais, olha Música Vamos ver se dá para colocar água suja. Tá, mano. Vou meter água suja mesmo. Será que vai? Tá bom. Não tem nada, né? Ah, aqui a bateria. Falei que ela... Eu já li. Ah, blueprint não. Não tinha lido não. Tá, aqui ó. Deixa eu pegar aqui. Agora sim a gente consegue colocar lá. Fabricador, reparador. Ah, isso aqui eu consigo fazer. Ó, scanner. Ah, aqui ó. Garrafa de água. Que parte isso aqui? Tá certo. Isso aqui é um pesquisador. Isso aqui é um pesquisador. Agora eu consigo fazer. Vamos fazer esse research aqui, ó. Printing completed. Isso daqui. Ah, tá. Isso aqui é reparador. Isso daqui. Ah, bateria lá fora aqui, ó. Ah, bateria lá fora aqui, ó. Não, então. Vamos que eu tiro aquela água dali, então. Espera aí. Vou jogar fora isso aqui. Também nada aí. Ah, entendi. Então, então. Não dá pra... Tira daqui, ó. Pega aqui. Nossa, essa água tá escura, né, cara? Tá bom pra cozinhar. Tem que ser com água boa, tá? Pega água boa aí. Cozinhar mais uma dessa aqui, então. O certo é que eu vou fazer mais desses aqui, né? Acho que ele fala, né? Que é a nossa... Capacidade aqui dentro. Pega. Na frente aqui. Escalha. Vamos fazer todas as pesquisas que tem aqui. É? Or puncto. Ou agente agora. Vamos. Ah, ou tá melhor. A evolução. Ah. T哇. Outros três Beleza, fazendo água, aqui a gente pode pegar mais Agora eu consigo fazer isso aqui Então mais uma A gente está com bastante comida Esse aqui da 2025 Esse daqui da 40 Será que ele vai pegar? Nossa, essa é diferente Essa aqui é diferente Ah, esqueci de colocar tua coisa Ó, aqui o negócio de pegar mais água Tá, agora como que eu faço? No end Ótimos Ótimos O que é isso? 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 Ótimos O que é isso? Vamos entregar pelos Espeitos Olha aí Essa azul aqui Certo que livre Tá 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 A gente já acabou aqui, interessante. O V-Craft Day Scanner. Tem outra bateria aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Printing completed, analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Ingenier's body. Ingenier's body. Ingenier's body. Ingenier's body. Sintético. E, ó. E tal. Eu acho que agora, o que eu posso fazer? Eu acho que a neva consegue rastrear o material, tá ligado? E, ó. Ingenier's body. Ah, agora tem storage, ó. E, ó. E, ó. Research finalized. E, ó. 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 . 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 E aí, deixa eu ficar de limão aqui. Então já temos um montão, já podemos sair daqui né, sem tédio que fio. E aí, acabou a bateria não. Ah não, o que está precisando? Ah, plástico seco. E aí, vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então a gente vai sair, acho que agora dá para a gente sair. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos esperar um minuto alto Pega uma parada Pega uma parada Loaded em um minuto Fripou se torceram só uma Christianity É sintético Não tem nada Eu tenho que dormir, claro, tudo bem que bem Vou recuperar a vida ainda Será que ela recupera? Não tem nada Só tem isso, cara, vamos sair daqui Porque eu tô de combustível Ele não fala Olha que ela tá vendo Nossa, imagina, viu? Tá no mundo desse, você tá doido? E aí, deixa eu só pegar Espera aí Melhorou O que será que tem ali na frente? Vixe Vixe, eu tô batendo, bate nas paradas Mano, olha Fiz uma promessa pra mim mesmo Nunca mais comer torresmo Nunca mais comigo É isso aqui Deixa eu ver Faz umas paradas Tentar escanear essa parada aqui Eu acho que tem aquele monte de mariposa Eu acho que tem aquele monte de mariposa Estão aqui Estão aqui, ó O jogo é bem da hora, ó, Mojinho E aí, mano, como é que você tá, Mojinho? Vou pousar ali, ó Vou pousar ali, ó O que que é isso daqui? Tá beleza? Aí sim, pô Tá muito bem, cara Vamo aqui fazendo esse joguinho Boa Boa Vê se eu consigo acrescentar Ah, Moff Swarm, falei Fauna Não dá pra coisar nada Vamos chegar mais perto aqui Pode ter lá Dá pra sair, tá? Dá Dá pra subir Dá uma baixadinha Dá uma baixadinha Tá Fazer o seguinte, a gente precisa de água, precisa de bebida Tá Esses estandes Ah, deixa eu fazer umas paradas aqui pra mim, que legal Mostrei um negócio desse, pra gente poder deixar coletando água Printing completed Beleza Beleza Vamos começar as pesquisas O que é isso? Synthetic case, não dá pra pegar Não dá pra pegar Racket paces, turbina Fiz the flight, altitude, aircraft Muito interessante Lites em canal e bateria O jogo O jogo Ô Moji, você já jogou esse jogo? Esse jogo é bom demais, né? Em cima dá pra ir também Pra cima não dá, né? Synthetic case Synthetic case Não dá pra pegar essa água, que a gente já tá cheio d'água Glass component A bateria Mas essa aqui não dá pra pegar Mas essa aqui não dá pra pegar Tem que pegar com os trator Cobra de arte Bota umas coisas aqui Do print Ah Metal component Metal component Escaneei Falta um corpo Não falta? Vou fazer outro motor Vou colocar mais um motor na nave Vou fazer outro motor Vou colocar mais um motor na nave Esse daqui Esse daqui Tô cheio Cheio Deve dar pra gente ampliar a nave também Aqui Vamos ver se eu consigo pegar o negócio lá Com o nosso trator Aqui ó Esse aqui tem um negócio aqui Que dá pra gente construir Agora o storage Aqui ó Aqui ó Storage Ó Ó Ó Dá pra fazer Nossa O que que é isso aqui? Arship Builder Elétrico e Element Transformer Ó Ó Plástico Scrap Dá pra fazer Esse aqui eu vou fazer Porque a gente vai precisar Fazer componentes né Isso daqui Transformador Vamos começar montando aqui Nossa Primeira coisa que eu quero fazer É um storage Research finalized Ó Dá pra fazer turbina Fabricador também dá pra fazer agora Ixi Eu tô Printing completed Esse aqui eu vou precisar de 9 Esse aqui dá pra fazer Ó Que é isso daqui Stick Note Any test can be reader Tá? Transformador O que é isso? Vou pegar esse storage Vou pôr aqui nesse canto Aqui ó Research finalized É isso cara Aqui ó Aqui ó Agora vamos colocar aqui essas paradas Só uma comida Água suja eu deixo aí Vamos ver se ele pega mesmo eu estando num Scanner do prepare patch Dá pra fazer? É Ele precisa de 20 de sintético Vamos pegar um sintético Então E aqui não tem nada Aqui tá cheio Então Tá tudo fora de Tá Aqui tem É um som Não dá simples sintético Liberei Liberei Agora Eu acho que agora aqui A gente pode já começar a aumentar a nave Essa roupa aqui ó Vou pegar tudo isso aqui ó Eu acho que já deu junto Já deu Vamos pesquisar esse aqui Porque eu quero construir a nave É eu preciso Preciso de cobre pra fazer isso aqui É sintético tá beleza Sem bateria Acabou a bateria Vamos colocar a bateria aqui Solid State Battery Eu quero começar a fazer essa bateria aqui ó Ó Stick Note eu não vou fazer agora não Quero esse daqui ó Pesquisar tudo o que a gente tem que pesquisar né cara Será que se eu pegar isso Vou ver se eu consigo fazer mais uma dessa Será que se eu pegar isso Vou ver se eu consigo fazer mais uma dessa Não Não Ainda não dá outra Ah tá Eu preciso de Sim Vou precisar de sintético de luz Tá Vamos dar um rolê então Vou ver pra onde a gente vai aqui Tá chofendo né cara Não dá pra ver nada Acho que eu vou dar uma dormida Fecha a porta aqui Vamos dormir Vamos recuperar Já melhorou Já melhorou Não melhorou nada Estou chocando pra caramba Já melhorou Não melhorou nada Tá bom Tomar uma água Encher Temida e bebida Dá pra fazer umas pesquisas aqui Tire Tá pescado aqui rapidinho Ué Por que tá falando que não dá Ah tá Ah tá obstruído Tá Pelo menos Não tem problema Vamos sair daqui Subir Aquela de lá Ela tá tornou Ela tá tornou Não tem problema Vou pegar essas paradas aqui Vai precisar bastante dessa parada aqui mesmo Tá 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 No a gente tem 35221 no jardim e será que deve ter tipo um automatizado para poder coletar esses negócios devia ter né tá bom vou pegar umas coisas aqui também e é bom que tem bastante e o baixo tem alguma coisa não é ó 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 o repouio é e depois para dar combustível o balão tá ligado a mariposa e aí e aí é só coletar e já tô com 200 de sintético O que é isso? 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 Tem um pouco aqui, né? Olha o problema do lado. Olha o que é a altura do dia. Olha o que é a altura do dia. Direto nessa altura. Pousa ali. Vamos ver que a gente consegue potear. Olha aqui. Não, não é tão útil. Aparece uma raiz aqui, né? Esquisito. Vou colocar aqui em cima. Mais! Mais um aí... O que aconteceu? Tem uma travada no jogo, estranho... O que eu vou fazer agora? Não quero dar essa aqui para cima. Um... Ok, vamos lá, vamos lá. Olha como chove, hein? O combustível... só que aqui não dá para olhar não, velho. Isso bem que dá assim, é só pular aqui, velho. Ok. Mais. Aqui. Mais uma combustível. Ok, isso. Vamos lá, vamos lá. Nossa, quantas coisas aqui, mano. Tem luz? Não, é... Mais. 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 Não tem lâmpada, flashlight. Vamos ver. E tem lanterna, né? O F. Mais. 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 Lado do lixo assim, sempre tem esse negócio de plástico. Tá, vamos ver aqui, dá para explorar mais aqui. Dá para descer aqui, não sei. Dá para descer aqui, não sei. Dá. Tentar expandir a nave. Cadê a nossa nave? Tá aqui. Vou guardar umas paradas aqui. Achei pelo menos mais uma bateria. Comida pega que eu vou ter que usar até que isso aqui. Isso aqui não é recomendado. Fala, Peckin. Bom dia, Peckin. Como é que você está, maninho? Bom? Hoje estamos aqui, Peckin. Forever Skies. Que jogaço, hein, mano? É um verdadeiro jogaço, viu, Peckin? Pra que eu consigo. Pra que eu consigo cozinhar. Pra que eu acho que não, né, cara. Acho que vou desperdiçar, vou dar um... Vamos ver. Tome Pega Vou pegar essa água suja um pouquinho Faltar Posso pegar essa água suja aqui Vou guardar a água suja aqui Bom pra caramba esse jogo Gostando muito do jogo Ah não, já tá ali Nossa Já tô cheio desse daqui Nem preciso que eu tô pegando Ah, isso é difícil Não sei Overcooked meal Overcooked meal but still edible Tomei então Beleza Beleza Vou pegar a água aqui Beleza, deixa eu ver aqui o que tá mais pra fazer Então, com muita gente tá de boa Água a gente tá de boa Deixa eu ver aqui como que faz a parte da nave E Band Isso aqui Ah, precisa de bateria Precisa de transformador, cara Como que faz transformador? É de quanto transformador? Ah, vai Então Tá parecendo Próximo dia. Reparei, reparei. Aí tem que reparar na nave, mano. Vou ver o motor. Motor tabelouça. Beleza aqui. Vamos fazer isso daqui, ó. Printing completed. É só mais esses todos aqui. É a comida do outro jogo. Pode crer. E agora, hein? Como que é isso aqui? Build a new room on the ship, tá? Como que eu faço isso? Build. Tá. Olha só aí, hein? Ah, dá pra fazer uma leather room. Ó, gasta R$ 30,15. Ó, vamos aumentar a nossa base, ó. Amenta a nossa... Ó, dá pra aumentar aqui. Beleza. Dá pra aumentar? Dá. Aqui vai ficar. Vou colocar o motor do lado de Caio. Tá. Agora aqui, ó. Terminal. 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 Como que é que eu tiro ele daqui? Removal. A picapa, ó. A container is not empty. Open filter. Terminal. Ah, tá. Tiro o combustível. Há, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui nesse lado. O que parece que está ao contrário? Não está não. Ah, agora isso daqui, só tem uma garrafa de alho aqui. Ah, agora isso daqui, só tem uma garrafa de alho aqui. Bom, acho que dá para deixar aqui mesmo, deixa aqui assim. Esse aqui que dá para tirar daqui do favor, aqui agora. Ai, não, mãe. Ah, pelo menos eu não perdi meu bagulho. Ah, cara, aqui está aberto. Por isso que eu caí, mano. Tem que fechar, peraí então, peraí, peraí. Não, mano, tem que fechar, velho. Agora que eu entendi, tem que fechar. Você acha que o outdoor... Fecha aqui, ó. Deixa eu ver que eu vou pôr mais um aqui. Vou colocar mais um aqui, ó. Opa, lógico que eu tenho, estou cheio de disco. Foco agora para construir a base, né? Mais um aqui, ó. Essa aqui eu vou colocar com escada. Aqui não dá para colocar. Ah, tem que tirar aquele equipamento da linha. Peraí. Esse cara está aqui, tá? Beleza. Aqui. Esse meu cockpit. Ah, aqui eu posso fechar. Vou comer, pronto. Aqui. Aqui. Acho que eu vou pôr uma porta, hein. Ah, não vou pôr porta. Não vai assim mesmo. Beleza. Aí tem aqui e aqui, ó. Não. Aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Walls. Room. Check. 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 Ah, tá. Posso fazer plataformas aqui, ó. Posso fazer plataformas aqui, ó. Posso fazer plataformas aqui, ó. Aí. Aí. Ah, tem isso aqui, né? Ah, tá. Aqui, ó. A escada não é aqui. E aí. Espera aí. É aqui. É só que eu vou subir, vou cair, né? Aí não, tá aqui em cima, tá? Beleza Aqui ficou bem perto do... Na verdade, eu vou tirar esses negócios daqui, ó Tira daqui Eu pego isso daqui E... E... Agora dá pra colocar aqui Aqui E... 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 Esse... Toma água. E... Beleza. Eu vou fazer tipo aqui a minha cozinha. Não dá para pôr Aqui ele está Aqui ele não deixa colocar Aqui ele deixa Aqui ele não... Ah, deve ser aqui embaixo Vou fazer uma coisa Vou tirar esse negócio daqui Eu posso guardar No meu inventário Deixa eu fazer o seguinte A gente tira isso daqui Melhorou? Melhorou? Aqui eu faço o do outro lado Eu vou fazer Uma porta aqui, ó E outra porta aqui Ó, a nave vai ser assim Aqui vai ser a sala de comando Aqui do lado eu vou colocar a parte de comida E aqui vai ser as duas saídas da nave E aqui vai ser uma... Aqui não dá para fechar Não dá para pôr uma hatch aqui discutida Aqui já dá para colocar algumas coisas que a gente tem aqui Deixa eu ver Tá, tem esse daqui Na verdade eu posso colocar um desse de cada lado Da nave Não dá para poder estar pegando item de dois lados não Posso colocar aqui, ó E eu vou fazer um negócio assim Vou fazer em volta do danado aqui, ó Por quê? Porque aí, ó Eu coloco esse negócio aqui, entendeu? Ó, esse daqui Eu ainda não entendi como que faz a rotação Ó, mas não vai, tá vendo Não é assim que eu queria Tem que pôr do lado de cá Já sei Vou colocar mais um catioca ali, cara Pronto, ó Agora sim Agora sim Agora aqui eu vou Vou colocar o coletor Vou botar para não cair aqui, né Vou botar aqui, beleza Vou botar para não cair O que mais que a gente precisa colocar A nossa Negói de pesca Vamos pegar o Entendido Então, vou botar para não cair Não, arbeite Claro, opinião Aqui Ahí Eu me�� despê Eu recounto Ali Basta a gente com a gente prepara. É só pegar essas aí, né? Agora que tava dando 50 Tava dando? Você tá de sacanagem, sério? Tão saindo daqui, eu já vou lá, então Na verdade, galera, eu tô terminando já também O jogo é bom, cara Forever Skies é um jogo muito bom, cara Beleza Ah, fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Beleza Ó, a nave tá ficando maior, ó Vai dar uma crescida aqui pro lado Já temos umas coisinhas aqui, tá? Tô gostando Beleza, gente Ainda tá? Vou lá, então Ô, galera, valeu todo mundo que colou aí Valeu Pekin, valeu Chip, valeu Mugi Valeu LJ por ter seguido o canal também E é isso aí, galera Joguinho muito bom Muito, muito bom mesmo Gostei demais desse jogo Quem quiser um joguinho diferente aí de sobrevivência Esse aqui é o jogo, cara Beleza, gente Então vou ficar por aí Até mais E vou lá Vou dar uma conferida nessa GOG aí Falou, gente Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto